Você tem um minuto? Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus, no livro de João, capítulo 10, versículo 10, diz assim, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão, quando fala aqui, fala de um ser espiritual, fala do diabo, Satanás. E quem veio para nos trazer vida e vida com abundância? O Senhor Jesus. Quando você é avisado que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, qual a providência você tem tomado? Em quem você tem buscado proteção contra esse ladrão? Aonde você tem buscado socorro? A quem você tem clamado? Sim, faça orações ao Senhor. Orar ao Senhor não é frases repetidas, mas sim falar aquilo que você sente. Convida o Senhor para cuidar da tua vida, da tua casa, da tua família e de tudo que é relacionado a você. Leia a Bíblia. João 10, 10.